Hoje eu venho mostrar para vocês a Bazuca Menacer do Mega Drive Será que ela funciona bem? Quais são os seus pontos positivos e negativos? Compensa? Vale a pena comprar uma? Descubra agora no vídeo do O Colecionador Rapaziada, confesso para vocês que essa caixa minha está um pouco detonada Mas é o que tem para hoje e eu vou mostrar para vocês um review completo Já aqui na parte de trás dela, a gente pode ver a Menacer, o logo da Sega, o logo da Tectoy Ela faz referência ao jogo 6 em 1 e ao jogo Exterminador do Futuro que eu vou mostrar para vocês aqui Muita gente pergunta ao colecionador esses acessórios de Mega Drive que você está sempre mostrando nos seus vídeos A Tectoy, ela ainda trabalha com eles? Não, atualmente a Tectoy está em uma nova fase Ela está trabalhando com o Master System, com o Atari Flashback 10 E o último vídeo, que foi o último review que eu fiz, que foi do Legend Score e da Tectoy Deixei até o card aí para vocês darem uma olhada Então, sem mais delongas, bora agora, vamos conhecer a Bazuca Menacer Eu vou mostrar para vocês ela desmontada em cima da mesa Olha só rapaziada, só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a Bazuca de perto Está com todos os acessórios dela montados, bonitinho Vou falar para vocês de um ponto negativo que ela tem Vou deixar um meguinho aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho que ela é Ela é uma Bazuca um pouco pesada, vamos desmontar ela em cima da mesa Olha só, a Bazuca é composta por essas 6 partes aqui Então aqui, o que a gente tem? Aqui tem a Bazuca mesmo, tá? A gente tem dois binóculos, aqui tem a parte que encaixa os binóculos E aqui tem a base, né? Que dá para você apoiar no ombro E aqui, por último, o sensor da Bazuca A Bazuca, ela acompanha também o Manual Menacer, né? Traduzido em português pela Tectoy Que te orienta e explica como encaixar todas as peças e montar a sua Bazuca com segurança Já os jogos, tem o jogo Sega Menacer, que é um jogo de 6 em 1 Um cartucho exclusivo para a Bazuca Não dá para você jogar esse jogo com controle convencional Qualquer outro tipo de controle é exclusivo, feito para a Bazuca E os seus jogos são jogos bem puzzle, jogos bem simplesinho, né? E um jogo também que tem uma exclusividade bem legal Que funciona com controle convencional E também que funciona com o controle da Bazuca Menacer É o jogo do Exterminador do Futuro, que tem essa pegada bem legal São dois jogos aqui exclusivos para a Bazuca Menacer do Mega Drive Ah, antes que eu me esqueça, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Colecionador Deixar o seu like e se possível, considere se tornar um membro do canal Pois isso vai ajudar demais E é claro, fazendo isso, você vai ficar por dentro de tudo que é maravilhoso do mundo do Mega Drive Bora agora, vamos descobrir alguns pontos negativos dessa Bazuca Primeiro ponto negativo que você precisa saber Essa parte aqui que segura o binóculo Ela é uma parte sensível, eu tenho aqui uma peça antiga minha que ela quebrou E o que que quebra? Quebra essa pontinha de encaixar o binóculo Eu vou mostrar aqui dos dois lados E não adianta colar com o Super Bond porque não segura Na verdade, o que que acontece? Esse binóculo ele vem assim e você encaixa ele perfeitamente E aí, meio que com o tempo, essa peça acaba ressecando E acaba quebrando e o binóculo cai e não tem como você colocar de volta Esse é o primeiro ponto negativo dessa Bazuca Segundo ponto negativo é essa parte aqui, de você apoiar no ombro Essa parte não pode ser usada como sustentação Você tem que segurar aqui dessa maneira Essa parte, se você segurar ela, o que que acontece? Ela vai acabar quebrando a peça Que foi o caso que aconteceu com a minha Já vou mandando um salve aí pro Isaac Alô Isaac! Não dá nada! E aí, o que que acontece? Essa parte aqui é um material que ele resseca com o tempo E com o peso da Bazuca ele acaba não sustentando e acaba quebrando Então fica aí esse ponto a ressaltar Essa parte aqui, ela só serve pra encostar no ombro Então não podemos segurar ela assim Na parte de trás da Bazuca, a gente retira aqui Eu mostro pra vocês aqui o suporte de pilhas Onde você coloca seis pilhas palitos Para você poder ligar a sua Bazuca Menacer no seu Mega Drive Para saber se a Bazuca está funcionando Pressione qualquer botão E no interior da lente da Bazuca Você verá uma luzinha vermelha acesa Indicando que a Bazuca está funcionando Uma das curiosidades desse vídeo É que a própria Bazuca Menacer Ela vem com três botões e um botão de gatilho, né? Nenhum desses botões vem com uma identificação de ABC ou Start E na série, só os idiotas leem o manual A Tectoy, ela traduziu em português pro nosso idioma aqui, ó Olha que legal Ela coloca também algumas ilustrações da Bazuca Menacer E tem aqui, ó, potencial total, comando, visão dupla e tiro certeiro Vou mostrar pra vocês aqui uma outra curiosidade Vale ressaltar que a Bazuca do Mega Drive Ela é um controle sem fio E pra ela funcionar, ela precisa de um receptor Pra capturar o sinal do próprio controle Claro, a nível de curiosidade, eu deixei aqui do lado o receptor também do Super Nintendo Da sua opinião, qual dos dois é o mais bonito? Põe no comentário Chegamos na melhor parte do vídeo Confesso pra vocês que a qualidade de imagem não vai ficar tão boa Porque o brilho da televisão tem que estar aumentado, tá? Então, a gente joga aqui pro lado Aqui, ó, vem, ó A gente pode controlar, né? E a gente aperta aqui, ó São seis minigames, tá? Então aqui é uma demonstração rápida Aqui, ó Esse aqui é o de bolinha Que a gente põe pros lados A gente não precisa apertar nada Se a gente apertar, ó Pode ver que ele dá um gatilho assim, ó O timing na tela Bem interessante, né? É o objetivo dele Aí você tá vendo todas as plataformas azuis No canto da tela, tá vendo? E aí você usa a bazuca e você aperta ela, ó Ela se move Bora agora pro nosso próximo minigame Olha só, rapaziada Jogando aqui, ó Essa versãozinha aqui Esse joguinho aqui E aí, esse aqui é contra os tanques inimigos E é um joguinho de guerra Eles atiram de lá e você atira daqui, ó Aí tem uns aviões, uns helicópteros ali que tem que derrubar, ó Você pode segurar o botão Que ele vai atirando na tela, tá? Fui atingido! Alô, tem que dói Quer dizer, alô, comandante O palco atorando Precisamos de reforços aqui, pai Alô, tem que dói Alô, tem que dói Tornando que dói Cê maluco Tá pensando que acabou, é? Quando a gente se entrega e faz aquilo que a gente gosta com muito amor O resultado não poderia ser outro, pai E agora, conheça agora as edições especiais da Bazuca Menacer do Mega Drive Rapaziada, nesse vídeo eu mostrei a Bazuca Menacer da Tectoy Mas essa daqui foi a primeira a ser lançada Que é a Bazuca Menacer americana Confesso para vocês que a versão americana A caixa é muito bonita Como vocês podem ver, a parte de trás Vem toda ilustrada mostrando jogos A Bazuca, um visual muito legal Falando agora do cartucho A versão Sega Menacer americana A embalagem, ela vem numa embalagem de papel Onde tem o manual Tem o cartuchinho O berço aqui É uma embalagem bem frágil Bem simples E eu já queria agradecer o Eric Que foi ele que me emprestou esse cartucho do Sega Menacer lacrado Para a gente poder gravar vídeo Valeu Eric Brigadão Deus abençoe Essa curiosidade com certeza você não conhece Você sabia que a Bazuca Menacer Ela tem uma edição especial plug play Apesar dela não ser um acessório Ela é um videogame próprio Com os próprios 6 jogos da Bazuca E interessante que ela só foi lançada Exclusivamente nos Estados Unidos Uma das curiosidades desse vídeo É as variações de Bazuca Menacer Que existem pelo mundo Essa daqui é um modelo feito pela Tectoy O design criado aqui para o Brasil Mas na minha pesquisa eu não encontrei A versão da Bazuca A versão japonesa E a versão coreana E eu deixei aqui na tela Umas edições ainda que eu não tenho na minha coleção Que é a Bazuca Europeia Do Mega Drive A Menacer E a edição especial do Exterminador do Futuro Mega Drive tá no coração Joga Mega Drive Vem Vem Joga Mega É muito foda É muito foda É muito foda É muito foda Vem jogar Mega Drive É muito foda Agora eu queria saber de vocês Gostaram da Bazuca edição especial versão do Brasil Trazida pela Tectoy Se inscreva aqui no canal do colecionador Para dar essa força Porque aqui pai De tudo você encontra um pouco Inclusive esse controle raro Que eu coloquei no card aqui agora Dá uma olhada Deixa no comentário Não se esqueça de assistir os últimos vídeos Aqui do canal do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo É o nome da Tectoy Mega Drive O passado É agora É agora FANAAA!